Minha rapaziada, eu tô aqui com o homem aqui, ó Um momento muito aguardado aqui por vocês no canal E principalmente por mim, eu que sou fã já começo dizendo Sou fã há muito tempo, seu trabalho, dar voz Pô, nem te desejei boa noite, né? Boa noite, pô Mas uma energia dessa aí já tá tendo uma boa noite Pessoal astral É porque a gente, nós fãs, por exemplo A gente quando tem um momento desse, a gente já quer sair falando tudo logo Porque o tempo é curto, muita gente dá para falar Então, pô, não sei quando é que eu vou te encontrar de novo Fica à vontade, cara Olha só, hoje estamos aqui nessa festa maravilhosa do Akato E talvez eu pergunte uma coisa que Que é o que a galera, a minha galera ali quer saber Como que foi para você receber esse convite? É a primeira pergunta E como que acontece esse convite? Por que eu tô dizendo? Eu também sou aqui da cidade do Akato, né? Somos aqui de BH E é muito gratificante ver a minha galera conseguindo Porque antes de eles serem esses artistas que eles são Eles são fãs do Suel Realmente o Akato é um grupo que tá chegando para ficar Isso é fato, né? Esse DVD já mostra isso Com o tamanho das participações que eles trouxeram, né? Galera que acredita no trabalho deles Que apoia o trabalho deles Assim como todo mundo aqui de Belo Horizonte Já ama o Akato O Brasil também vai reconhecer o tamanho do Akato Após esse DVD Receber o convite pra mim foi maravilhoso Porque a gente sente que pode somar no trabalho de um outro artista Quando a gente é convidado pra algo A gente sente que pode acrescentar alguma coisa no trabalho desse artista Eu me sinto honrado Tô gravando hoje com o Akato uma música que é da minha autoria Que é Risco E vai ser incrível a gravação, cara Tenho certeza que a galera vai gostar do resultado final Eu quero, já agradecendo Já finalizando Porque meus colegas estão lá esperando essa oportunidade, né? Quero agradecer a oportunidade E que você continue Eu já te acompanho Sei que você é assim Não tive a oportunidade de gravar com você ainda Que você continue com essa receptividade Sou um mero canal no YouTube Agora, por exemplo, tem o quê? 100 milhões de pessoas assistindo? Não, né? Claro que não tem Claro que não Mas enfim Acho que com o seu nome agora nesse vídeo Eu tenho certeza que vai alcançar mais pessoas E a minha felicidade É a felicidade de quem tá assistindo lá E agradecer seus colegas ali Seus colaboradores, vamos dizer assim Por ter recebido a gente tão bem Maravilhosa, né? Receberam bem? Muito bem Eu valorizo muito isso É isso E é o diferencial Que eu acho que é por isso Que você é esse artista também Imagino que você fala Olha, Nath A galera que vem aí Como os meus fãs Que são seus fãs Sabe? Eu acho que isso é muito legal Com certeza Vocês fazem parte do show, né, cara? Sem vocês também É mais que não acontece Então, obrigado pelo carinho De todo mundo que tá assistindo aí Vamos compartilhar esse vídeo Vamos se inscrever no meu canal No canal da rapaziada Que ainda não é inscrito ainda Tá aparecendo aqui embaixo O nome do canal dele Exatamente Então inscrevam-se, tá? Tamo junto Um beijo grande Até a próxima Fala, galera ligada no canal do JB Aqui é o Suel Vim mandar um beijo grande pra vocês E avisar pra vocês Se inscreverem no canal Do homem Que tem várias entrevistas maravilhosas E não perde tempo, não Inscreva-se agora No canal do JB Tamo junto